Estamos de volta, é o segundo tempo do jogo Clube de regatas do Flamengo e o Olaria Atlético Clube Direto do Tijuca Tênis Clube No coração do Rio de Janeiro, no coração da Zona Norte do Rio Vamos lá Vai acompanhando ele, 0x0 Agora ficou, agora ficou Vai o Flamengo Bola do Olaria Olha aqui, olha aqui Gabriel, se liga no jogo, cara Se liga filho, o 4x0 lateral é o que você quer Se liga aqui de novo, vem cá Corre filho, é tua Olha aí, olha aí, vai bater para o gol Bom dia, internautas Que estão vendo a partir de agora O Flamengo e o Olaria jogarem aqui no Tijuca Tênis Clube Olha aí, olha o jogado vai bater Quase o Flamengo chega lá Primeiro tempo foi disputado, o gol não saiu Nem de um lado nem do outro, mas vamos ver o que acontece No segundo tempo Vai o Flamengo e o Flamengo e o Olaria Gabriel, o time vai para o ataque e você vai para a área Tira! Vai Mateus! Tira Felipe! O time rouba a bola, você vai passar, fica parado Mateus, não desiste, fica parado Vamos ver o que vai acontecer Lateral para o time do Flamengo Mateus! Volta, volta, volta Vamos lá O que vai acontecer A bola não entra nem na direita Nem na direita, nem na esquerda Está divisa para os dois times É um jogo Que vai ser decidido na sorte Felipe Thiago Lateral para o time do Flamengo Olha o cruzamento, segue a bola vai entrar O jogador dolaria se jogou e tirou bem O número 9 dolaria salvou bem A bola ainda é do Flamengo, vamos lá Daqui a pouco tem Bangu e Madureira Não, Bangu e Madureira não, América e Madureira Baixo que o Fluminense e o Bangu joga contra o Botafogo Só para confirmar e nem na direita Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Gabriel, volta! Conseguiu ele! Aí, pega! Felipe, que faria isso? Olha aí Bola dolaria! Gabriel, vem aqui Tá vendo o jogo? Vem o jogo, cara, se mexe Olha lá Vamos embora, Gabriel, vamos embora, se mexe 0x0, vamos lá Tá difícil pro gol sair Olha lá, Gabriel, domina Passa a bola Rápido! Rápido! 0x0 Você demora demais, Gabriel, dá pra área Olha o cruzamento O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro teve que se virar E afastou o perigo Mas o Flamengo ainda continua Com aposta de bola E cai lateral E cai lateral Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Tira o chimento pro Flamengo Tira o chimento pro Flamengo Bola do Flamengo Bola do Flamengo Bola do Flamengo Olha o gol pra fora Olha a jogada Olha aí, gol 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 Contra Gol do Olaria Gol contra O Flamengo Acaba sofrendo o gol O Olaria abre o placar O Flamengo O Flamengo vai ter que correr e muito Pra... Pelo menos virar o jogo Gol do Olaria Bola foi batendo a cabeça de um Na cabeça de outro entrou Tem que marcar, hein Ô Felipe Tem que marcar o grande Gol do Olaria O Olaria abre O placar Eu tenho o Pijote É muito fácil ganhar ele Eu vou ficar catando o fio Se a coisa não bate em um, bate em outro A bola entra É só ficar catando o fio É na área Olha o gol Defender o goleiro Vamos fazer o seguinte Vamos para o intervalo, o break Daqui a pouco tem mais Voltamos depois do break